Quatro mulheres se uniram e resolveram tomar uma atitude, fazer diferente. Resolveram juntar mais de 40 produtores rurais para ter um espaço diferenciado e expor e comercializar a sua produção. Coisas deliciosas estão à disposição do público já neste domingo, em um espaço diferente, em frente à Igreja do Limoeiro. A intenção deste evento é por parte das organizadoras atrair as pessoas para experimentarem e comprar os produtos diferentes que são expostos pelos produtores, que saem do seu trabalho desenvolvido pelos agricultores ali da região. Nós conversamos com a Rafaela, que é produtora de cogumelos. A mesa está posta e com delícias, delícias produzidas aqui mesmo. Sim, só produtos produzidos no Limoeiro, feitos pelo produtor rural, feitos à mão, só coisa artesanal, tudo de bom que a gente tem na região rural de Londrina, na área do Limoeiro, da Fazenda Donata, tudo que é de bom. Naquela região nós estamos vendo crescer e crescer bastante. Sim, teve um crescimento muito grande, turístico, principalmente. Na época da pandemia as pessoas buscaram um local para atividades ao ar livre, é um local muito bonito, é um local que só vem a crescer. E aqui o que se apresenta é tudo feito lá? Tudo feito no Limoeiro e tudo que vai estar na Parada do Limoeiro. A Parada do Limoeiro foi um empreendimento que vocês resolveram investir? Sim, é um sonho de quatro mulheres empreendedoras da região, que nós resolvemos fortalecer a região mais ainda, fomentar a economia local, apoiar o pequeno produtor. Então é um local que vai reunir tudo isso, onde vocês vão encontrar todos os produtos que estão aqui sendo oferecidos e muito mais. Essa não vai ser uma feira, vai ser uma parada. Sim, é uma parada mesmo. É uma parada para a pessoa levar a família, tem lazer para comer uma coisa gostosa, comida feita na hora, para beber um suco, ciclistas pararem. Então é uma parada mesmo, com eventos. Vai funcionar quando e de quanto em quanto? Inicialmente a gente vai funcionar todos os domingos, das oito horas da manhã, a feira vai até as treze, e a parte de gastronomia até as quinze horas. Só que teremos eventos no nosso calendário, que daí podem funcionar em outros dias da semana e feriados. E a parada fica ali no depósito vaca? Sim, na frente da Sanepar, local histórico da região, do lado da primeira espalhinha rural da região, é um lugar bem bacana, na frente da Sanepar, na frente da igrejinha de Santo Antônio. Todas essas delícias estarão sendo postas lá? Todas essas e muito mais. Você produz o quê? Eu produzo cogumelos, eu sou fundicultor, eu cultivo cogumelos shiitake e sistema agroflorestal. Você também está expondo aqui? Sim, estou expondo o meu antepasso de shimeji, eu trabalho com defumado também, então eu estou expondo os produtos aqui para o pessoal degustar. Primeira coisa, para expor tem que ser produtor lá da região? Sim, não precisa ser exatamente da região, é claro que alguns produtos a gente não tem na região, então a gente vai levar pessoas de fora, mas a prioridade são os produtos da região. Está todo mundo convidado? Está todo mundo convidado. Preços? Preços ótimos. Também serão preços bacanas? Sim, preços bacanas, porque o produto é muito bacana, o preço acompanha o produto.